O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança iria fazer uma live sobre a Constituição Libertadora. Em comunicado no Facebook, ele diz que devido a problemas de transmissão, a live da Constituição Libertadora foi adiada. Em breve, ele anunciará nova data e agradece a compreensão de todos. E você, apoia a Constituição do príncipe Luiz Felipe? Acredita que esta Constituição de 1988 deve ser mudada para uma Constituição mais justa e realmente cidadã? Que traz a liberdade e diminuição das amarras do Estado contra o setor produtivo? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!